Beleza galera, estamos continuando aqui o jogo, uma coisinha que vocês vão perceber é que a câmera está diferente porque eu estou fazendo com a webcam, porque acontece a minha câmera fica com uma melhor qualidade, porque ela grava a 60 fps, mas ela só grava 3 horas e meia de gameplay, e com a webcam eu posso gravar até acabar meu HD de 2 teras, então é bem diferente, então estou fazendo um teste para ver se fica legal com essa câmera aqui, mesmo da webcam, que ela é mais simples, mas ela grava em HD, é uma qualidade boa, você vai ver que às vezes eu estou falando, a minha fala na câmera está um pouco atrasada porque é webcam, mas é isso aí, é só um teste, dependendo se ficar bom eu continuo com ela, se não eu vou voltar a fazer com a camerazinha, é mais praticidade mesmo, porque não tem outro motivo mesmo, é só para agilizar o processo de gravação. Então é isso aí, bora lá. E aí, bora lá, bora lá, bora lá. Hahahaha Ah, muito bom, vamos lá. Opa, tem uns espinhos un'choloco aqui. Ixi, estou lasqueiro. Ai,oupa, nossa, eu nem tinha visto um negócio aqui. Tem coisa pra baixo aqui O mapinha tá mostrando, vamos pra baixo Simbora Ixi, aqui não tem pra nada pra cá Vamo lá, vamos subir Ai, ai, ai As paredes aqui refletem os tiros Ai, ai, ai Ai, ai, não, não, ai, bom, passou já Meu Deus Hahaha Ai, 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 não, não tem pra lá Eita, o que é? Ah, o que é pra? Eita, o que é isso? Eita, controlo, inverteu tudo Tem uma hora que inverte os controles, ai caraca Nossa, que bizarrice Opa Nossa, parece Bob Esponja, hein Não queria dizer nada não Nossa, mas parece muito Aí, beleza Nossa, o lugar aqui é tudo Qualquer lot Nossa, o lugar aqui é Ixi, os patinhos estão me seguindo agora Deixa eu ver Ué, como é que eu faço pra me livrar dele agora? Tá, ele vai ficar me seguindo, mas eu vou ter que achar algum jeito de matar ele depois Nossa Nossa Matar, tenta matar aquela... aquele bichão lá do outro canto Ah, inverteu tudo agora Ah, inverteu tudo agora Ixi, ele sumiu Boa Opa, sumiu Ai, não Ok, onde que eu tô? Beleza, aqui já foi Vamos subir nesse degrauzinho aqui, vamos... Ai, não Tá acelerando demais essa zueira, hein Oxi Ah, é só pra batalhinha mesmo, então Então, beleza Então, beleza A linha é trap Beleza 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 E aí Tá cheio de barreira Eita Por que esse olho piscando aqui embaixo? Uma loucura isso aqui Ah, aqui só dá pra passar com a... Ah não, sumiu Boa Nossa Beleza, mais um lá, foi aqui Desviar da... Do canto dos tiões aqui Opa Ha, 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 ha Oxe, esse tião aqui tá osso, hein Por que eu consigo dar uma... Dar um cravo, uma garaca Aí, deu Ai Filho da mãe Bolinha dele pegou em mim aqui Foi ele regenerar a vida, esse filho da mãe Caramba, eu vou... Daqui a pouco eu tô morrendo Aí, agora pegou Eita, tá mais difícil Ai, foi Veio de ponto cabeça Tá, Rose Tá, precisou queimar ele de alguma maneira aqui Acho que pra cá não tem mais nada Deixa eu ver Vamos ver agora aqui Ai, não Pra baixo tem vida Ai, não Escorregou Aê, pegou Besteirada Tem aqui, precisa matar mais dois bichos pra vir pra cá E aqui pra um Um pra vir pra cá Beleza, então vamos vir pra cá Eu já achei um aqui Opa Ok Tá, eles estão numa salinha Opa Um Um Ahahahah 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 Ok, lá abriu E aqui não abriu nada Ok Ah, agora tem que me parecer com uma bunda Pra conseguir passar lá Beleza, deixa eu ver Nossa, o Roller Auto é verde, né Bom Vou pegar minha tranquinha aqui, vamos lá Vai se lascar, vai virar paçoca Esse de novo Nossa, agora com óculos 3D Ai, que jogo brisado Beleza, outra portinha abriu agora Tchau 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 Tchau